Fala, galera! Tudo em cima? Bem-vindos novamente ao canal aí. Bom, e agora preparei um presentão para vocês aqui, ó. Um monte de gráficos para a gente fazer dentro do assunto função exponencial, beleza? Bom, então eu vou pegando aqui em grupinhos, vamos de 4 em 4, 3 em 3, né? Para a gente poder construir. Bom, a dica é a seguinte, sugestão que eu dou, tá? Tenta identificar primeiro se o gráfico será crescente ou decrescente. E tem como a gente fazer isso só observando, né? Bom, e como que a gente faz essa análise? A gente tem sempre que lembrar o seguinte, ó. Se a sua base for do tipo zero vírgula alguma coisa, quer dizer que a sua função vai ser decrescente. Se porventura a sua base, tendo como referência 1, for um número maior do que 1, aí a sua função será crescente, tá? Só que existem coisas, né, que alteram um pouco esse comportamento gráfico. Às vezes, a gente vai ter uma simetria, uma inversão gráfica, e é bom a gente sempre analisar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a base é 4, então esse gráfico é crescente. Aqui, ó, a base também é 4, crescente. Olha apenas para a base, juntamente com o seu expoente. Ó, a base é 4, então, a princípio, ele é crescente. Só que como a gente tem um sinal de menos multiplicando aqui, então essa base, ela vai inverter. Então, o seu gráfico, ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Ele vai ser decrescente dessa forma. E esse cara aqui, ó, ó, lá, a base é crescente. A base é 4, quer dizer, então esse gráfico vai ser crescente. Quer dizer, então, ó, que os comportamentos gráficos serão esses, tá? Então, vamos lá. Mediante as variações, o que a gente pode fazer, ó? Então, a gente sabe que esse gráfico aqui, ele é crescente. Aí, a sugestão que eu te dou é a seguinte. Sempre jogue zero na função. Então, calcula o a de zero. Se a gente jogar zero aqui, ó, fica 4 elevado a zero, que dá 1. Por quê? Porque você já sabe onde está o seu coeficiente linear. E como aqui não está somando nada, ou seja, é mais zero, esse número que está aqui, sozinho, né, esse termo independente desse expoente de x, sempre vai ser o local onde o gráfico vai tentar alcançar, seja saindo dele ou chegando nele. É a nossa assíntota. Então, como é zero, então, vai ser o eixo x, o próprio, tá? Muitas pessoas gostam de colocar pelo menos mais um valor para ver, assim, o quão rápido esse gráfico sobe, né? Então, sei lá, joga x igual a 1. Ó, se você puser 1 aqui, fica 4 elevado a 1, né? Que é 4. Ou seja, se você colocar o valor 1 em x, o resultado vai dar 4 em y. Ó lá. E aí, o interessante é a gente fazer aquele tracejadinho assim, né? Ó, para deixar a coisa bem ligadinha, tá certo? Então, está lá o gráfico de a de x. Vamos agora a do b. Então, independente do que acontecer, jogue zero na função. Se jogar zero aqui, o expoente vai ser menos 2. Ou seja, 4 elevado a menos 2. Que dá 1 sobre 16, né? Porque isso aqui é 4 ao quadrado embaixo, né? O sinal de menos, ele remete a isso. Então, vai ficar 1 sobre 16. Então, essa aqui é uma função crescente, que vai cortar no 1, 16 avos. Ó. Como está mais zero ali, então, quer dizer que ele vai tentar sair do eixo x. Vamos jogar mais um valor, só para ver o quão, né? Esse gráfico cresce. Eu vou jogar 2. Por quê? Porque vai dar zero no expoente, fica facinho, né? Ó, se jogar 2, 2 menos 2 é zero. 4 elevado a zero é 1. Então, se eu jogar 2, o resultado vai ser 1. E está aí, o seu gráfico prontinho. Eixo x, eixo y. Ó, note que o gráfico dessa função aqui, a gente já fez. Então, basta eu pegar esse próprio gráfico que está aqui, ó, e multiplicar ele por menos 1. Ou seja, a gente vai invertê-lo. Então, ele vai fazer isso aqui. Como ele cortava no 1, 16 avos, agora ele vai cortar, então, no menos 1, 16 avos, né? Só trazer esse menos para cá, deixar no meio da fração. Então, se ele estava tentando sair do eixo x, isso vai acontecer também aqui. Esse é o y, esse é o x. E se eu joguei 2d1, quando eu jogar 2 agora, vai dar menos 1. Aí, ó, o gráfico está pronto, certo? Próximo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse gráfico mais 3. Então, quer dizer que vai tentar encostar na altura 3, em y, né? Então, vamos lá, vamos jogar o zero aqui, ó. Então, d de zero vai ser 4 elevado a 1, né? Que vai ficar zero mais 1, mais o 3. Então, quer dizer que ele vai cortar na altura 7. E ele acrescente, ó. Então, vai fazer isso aqui. E vai cortar na altura 7. Mais 3. Então, ele está tentando sair do 3, da altura 3. Então, a gente constrói aqui um eixo imaginário, que é chamado de assíntota. Na altura 3. Olha lá. Então, o eixo x está aqui embaixo, né? Vamos jogar mais um valor aqui. Eu vou jogar menos 1, por quê? Porque o menos 1 vai ficar zero no expoente, né? Aí, 4 elevado a zero é 1. 1 mais 3, 4. Então, se eu jogar menos 1, o resultado vai dar 4. E está aí os seus gráficos dessas primeiras 4 funções exponenciais, ok? Vamos fazer mais. Vamos fazer desses daqui primeiro, para finalizar esses com a base 4. Então, olha só. Função crescente. Agora, aqui tem um detalhe. O 4, ok. 4 é maior que 1. Mas o expoente é negativo em x aqui. Então, na verdade, isso aqui é uma base disfarçada. Isso aqui é 1 quarto elevado a 2x, né? Quer dizer, então, que essa aqui é uma função decrescente. Então, vamos lá. Vamos jogar zero aqui primeiro. E o e de zero vai dar 1, né? Por quê? Eu vou jogar zero aqui. 2 vezes zero, zero. 4 elevado a zero, 1. Logo, isso aqui é uma função crescente que corta na altura 1. Como aqui não está somando nada, então, aqui é mais zero. Então, ele está tentando sair do eixo x. Vamos jogar mais um valor. Eu vou jogar o número 1 mesmo. Se jogar 1 aqui, vai ficar 4 ao quadrado, né? Que dá 16. Então, se eu jogar 1, aqui vai dar 16. E está pronto o seu gráfico. Como aqui agora é decrescente, vamos analisar, então, onde que ele corta, né? f de zero é 1, né? Porque aqui vai dar zero. Todo número elevado a zero, não sendo zero, 1. Então, ele vai descer e vai cortar no 1. E vai tentar chegar no eixo x. Por quê? Porque aqui tem 1 mais zero. Está vendo? Vamos jogar mais um valor. Eu vou jogar o menos 1. Se eu jogar menos 1 aqui, vou jogar aqui no original, tá? Se eu jogar menos 1, aqui fica 2. Aí, 4 ao quadrado dá 16. Então, se eu jogar menos 1, o resultado vai dar 16 positivo. Então, está aí os nossos dois gráficos dessas funções exponenciais, ok? Mais um. Note que todos esses aqui têm base 3 e eu coloquei de propósito, justamente para a gente ver o que acontece com o gráfico. Vamos analisar as bases. Aqui é o número 3. Só que essa base, na verdade, é 1 terço, né? Porque, ó, está vendo? Aqui no x é negativo. Então, na verdade, isso aqui é decrescente, tá? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Bom, aqui, aqui está escrito 3. Aqui tem um negativo no expoente, então, na verdade, isso aqui não é 3. Isso daqui é 1 terço, né? Então, ele seria decrescente. Só que, como tem um menos aqui multiplicando, então, ele vai ser simétrico. Então, ele vai fazer, na verdade, isso aqui. Ele vai crescer de baixo para cima com essa concavidade aí para baixo, ok? Então, esse aqui vai ser assim, ó. Ó, aqui está escrito 3, concordo. Só que aqui também, ó, é menos x no expoente. Então, na verdade, essa base é 1 terço. Se ela é 1 terço, decresce. E aqui é a mesma coisa, ó, né? Eu mantive aqui a mesma ideia, ó. Então, aqui também vai ser decrescente. Então, nós temos 3 decrescentes e 1 crescente aqui, tá certo? Então, agora, vamos fazer. Vamos começar, então, jogando zero, né? Vamos fazer o que? O g de zero, ó. Se eu jogar zero aqui, isso aqui some, né? Então, vai ficar 3 elevado a menos 1, que é 1 terço. Então, quer dizer que esse gráfico, ele decresce, cortando na altura 1 terço, ó. Como aqui é mais zero, então, ele está tentando encostar no eixo x, né? Então, é isso aqui, ó. Vamos jogar mais um valor só para definir o quão decrescente esse gráfico é. Bom, eu vou escolher o valor menos 1 para jogar. Por que eu vou jogar o menos 1? Se eu jogar o menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui é 2, ó, positivo. Aí, 2 menos 1 no expoente dá 1. Então, na verdade, ficaria 3 elevado a 1, que é 3. Então, se eu jogar menos 1, dá 3. Ó, então, eu vou jogar aqui o menos 1, cujo resultado vai ser 3. Então, está aí pronto o nosso gráfico. Bom, aqui a gente já viu que ele vai ser crescente, né, dessa forma. Mas ele vai cortar onde? Então, vamos jogar aqui o h de zero. Vai ficar menos 3. Ó, esse aqui vai sumir e vai ficar elevado a 1. Então, vai dar menos 3. Então, ele está crescendo assim e ele vai cortar no menos 3. Então, vamos fazer isso aqui, ó. E aí, como aqui é mais zero, então, ele está tentando encostar na altura zero, ou seja, no eixo x. Então, está aqui. Vamos jogar mais um valor. Eu vou jogar o... Vou jogar 1. Por que eu vou jogar 1, ó? Se eu jogar 1, vai dar menos 2 vezes 1, mais 1. Aí, vai dar um número pequeno, né? Isso aqui é menos 2. E menos 2 somado com 1 vai dar menos 1. Então, o 3 elevado a menos 1 fica 1 terço. Como tem esse menos aqui de fora, menos 1 terço. Então, quer dizer que se eu jogar 1, vai dar menos 1 terço. Faz todo sentido, né? Tem que dar um número negativo. E acima do menos 3. Então, menos 1 terço. Mais 1. Note que aqui é idêntico a esse cara aqui, ó. Então, basta eu pegar este gráfico e subir 3 unidades. É uma maneira de fazer. Ou você esquece isso e faz da maneira tradicional. Joga 0. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1, né? Ó, porque aqui vai sumir. Mais o 3. Ou seja, 1 terço mais 3. Bom, 1 terço. E o 3? Então, vamos dividir este 3 por 3 e multiplicar ele por 3. Então, 9 terços. Então, isso aqui vai dar 10 terços, ó. Quer dizer, então, que este gráfico vai cortar na altura 10 terços. E ele era decrescente, lembra? Então, ele vai aqui na altura 10 terços. Como está mais 3, então, agora ele está tentando encostar na altura 3. Ó. Está tentando encostar na altura 3. Então, quer dizer que o nosso eixo x está lá para baixo, né? Ó, então, ele está aqui. Vamos jogar mais um número só para ter dois pontos no gráfico? Eu vou jogar menos 1. Por que eu vou jogar menos 1? Deixa eu ver se eu vou jogar menos 1 mesmo. Vamos fazer isto que dá positivo. Então, eu vou jogar menos... É, menos 1 dá positivo. Se eu jogar menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1, menos 1, mais 3. Isto aqui dá 2 positivo. Aí, 2 menos 1, 1. Ou seja, vai dar 3. Mais 3, 6. Então, se eu jogar menos 1, dá 6. Olha lá, então, vamos jogar menos 1 aqui. E o resultado vai ser 6. Aí, ó. Prontinho. Próximo. Vejam também que é a mesma coisa, só que menos 1. Então, bastaria pegar este formato e descer ele uma unidade. Ou, esquece isso e faz normalmente. Então, olha lá, j de zero, 3 elevado a menos 1, né? Porque este aqui vai dar zero, ó. Menos 1. Ou seja, isto é 1 terço menos 1. Bom, se isto é 1 terço, então, eu vou fazer este 1 virar 3 terços. Aí, 1 menos 3, menos 2 terços. Então, quer dizer que isto aqui é um gráfico decrescente, cortando na altura, menos 2 terços. Opa, entortou. Aí. Menos 2 terços. Como aqui está escrito menos 1, então, quer dizer que ele está tentando encostar na altura menos 1. Ó. Bom, só que se isto aqui é menos 1 e isto aqui é menos 2 terços, então, quer dizer que o eixo x está acima disto, né? Porque o eixo x é a altura zero. Então, aqui está o eixo x. Ah, então, quer dizer que este gráfico agora tem uma raiz. Essa função tem raiz. E a gente precisa determinar ela. Para determinar a raiz de qualquer função, basta pegar a função e igualar a zero, independente de quem ela seja. Bom, então, este 1 vai para lá, né? Então, vai ficar 3 elevado a menos 2x menos 1, que é igual a 1. E agora, eu faço a seguinte pergunta. 3 elevado a quanto que dá 1? Zero, né? Então, quer dizer que o expoente que está lá no 3, então, menos 2x menos 1 tem que ser zero. Passo 1 para lá. Então, isso dá 1. Passo menos 2 dividindo. Então, x vai ser menos 1. Ué, negativo? Sim, olha o lado que ele está aqui do eixo, né? Então, a sua raiz é menos 1. Aí, ó, então, o gráfico está pronto. A raiz é menos 1, coeficiente linear é menos 2 terços e assíntota menos 1, certo? Bora para mais? Bora para mais?